É nesse quarto que também funciona como estúdio que esse jovem goiano treina e já faturou alguns milhares de dólares. Ele é atleta de jogos pela internet e tem um canal que transmite dicas de jogos simultâneos aos treinos. Mas o que começou como hobby o transformou em bicampeão sul-americano. Foi praticamente o primeiro campeão que a gente jogou. A gente chegou, a gente não foi bem nas classificatórias, aí caímos na repescagem. Aí como era o desafio das estrelas, a popularidade também contava. Então a gente dependeu do voto da galera para a gente poder passar para as finais. E aí nas finais a gente conseguiu ganhar. São sete, oito horas de treino na frente do computador. Hoje só está ele, porque o restante da equipe está em Brasília, Minas Gerais, São Paulo e até no Chile. Baraka é o líder da equipe que já foi para Dubai e agora vai para Berlim. O nome do campeonato é PUBG Mobile Club Open. Ele é o primeiro split de 2019, vai ter outro. E como a gente ficou em primeiro lugar, nós vamos para a Alemanha disputar as finais lá. Esse campeonato deve pagar ao todo 2 milhões de dólares. E essa bolada tem chance de vir para Goiás. O time do Baraka está entre os 16 melhores do mundo. É o melhor da América do Sul. E independente do resultado de Berlim, a equipe já foi convidada. Tamanho sucesso para participar de um reality show na China. Mostrando a nossa vida, como que a gente joga, como que a gente treina. Vamos ficar lá uma semana numa casa, que vai ser a gravação do reality show com outras equipes. São as 16 melhores equipes do mundo. Juntos, Baraka e os e-atletas do time têm mais de 1 milhão e 200 mil seguidores. E dezenas de patrocínios. Quando ele faz uma live, os fãs brotam. E até fazem doações para que ele faça algo diferente durante a transmissão. Tá, vai passar o vídeo na recorre, mano. A gente bate a play. Baraka é a concretização da frase do pensador e filósofo chinês Confúcio. Escolha um trabalho que você ame e não terás que trabalhar um único dia em sua vida. Eu fazia isso para me divertir, na verdade. No começo a gente fazia só por diversão. E hoje virou um trabalho barra diversão, né? E hoje virou um trabalho barra diversão. O que é isso?